Essa câmera da Canon, a M50, é uma câmera mirrorless do sistema EF-M. Qual a diferença dela para a SL3, por exemplo? O fato dela ser mirrorless, ela não usa espelhos internos como esta câmera usa, então ela pode ser uma câmera menor e mais compacta. Além disso, ela usa um sistema de lentes um pouquinho diferente dessa aqui. A Canon M50 tem o mount, que é essa parte aqui, para lentes desse tipo, que são as lentes do sistema EF-M. Enquanto aqui, a Canon SL3 utiliza o sistema de lentes do mount EF-EFS. Então, esta lente aqui, se você colocar diretamente aqui, ela não vai funcionar. Mas existem adaptadores que você consegue utilizar aqui na M50 e que deixa ela compatível totalmente com essas lentes que você utiliza nessa câmera. Então, ela, apesar de ter uma limitação no número de lentes dela, você consegue utilizar, normalmente, todas as lentes do sistema EF-EFS, ou seja, as lentes que você utiliza nessa câmera, você utiliza aqui, desde que você coloque aqui um adaptador. Aqui no canal, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre esses adaptadores e tenho alguns vídeos falando sobre a Canon M50. M50.